Você sabia que o controle da dor nas articulações pode ser mais fácil do que você imagina? Tratamentos naturais estão cada dia ganhando mais espaço nos tratamentos para dores. Muitas pessoas em todo o mundo estão conseguindo ótimos resultados em seus tratamentos. Por isso, hoje vamos revelar as principais ervas e plantas que estão sendo utilizadas para controlar as dores. Mas antes de começarmos o vídeo, conta pra gente em que parte do corpo você sofre com dores nas articulações. A boa notícia é que todas essas ervas que vamos falar aqui são muito simples e barata de se achar. Para começar, vamos falar da erva garra do diabo, uma erva encontrada no deserto selvagem de Kalahari, na África do Sul. A garra do diabo é frequentemente usada para dores reumáticas, dor nas costas e dores musculares e articulares. O nome, um tanto quanto diferente, se deve ao fato da erva ter a aparência de um gancho ou uma garra. Algumas pessoas relataram ter um efeito significativo na redução das dores fortes e moderadas. Além do alívio imediato da dor, ela também é um ótimo tratamento para a dor lombar crônica. Essa erva pode ser encontrada em casas de produtos naturais, até mesmo em forma de suplemento. Apesar de pouco conhecida aqui no Brasil, a garra do diabo é bastante conhecida em países como Estados Unidos. Uma outra opção considerada por muitos como uma erva milagrosa é a arnica. A arnica é uma flor encontrada nas montanhas da Europa e da Sibéria. Suas flores são amarelas brilhantes. Essa planta é utilizada há muitos anos, principalmente para tratar dores musculares e articulares. A arnica no formato de planta contribui para um efeito anti-inflamatório e tratamento de infecções. Muitas pessoas relataram melhoras expressivas após utilizar a arnica em locais afetados. Se você quer mais uma opção poderosa para controlar suas dores articulares, precisa conhecer a bromelaína. A bromelaína é uma enzima encontrada no suco de abacaxi e no caule do abacaxi. Sua principal utilização é no tratamento contra o inchaço, dores e inflamação nas articulações. Para o bom aproveitamento da bromelaína, você pode tanto fazer o suco natural de abacaxi ou simplesmente comer a fruta. Um bom tratamento para dores articulares também inclui mudanças como na alimentação e exercícios. Alguns exercícios recomendados podem ser feitos em sua própria casa, como alongamentos e yoga. Você já conhecia todas essas ervas e frutas e seus poderes para eliminar as dores articulares? Comente aqui embaixo se você já conhecia alguma dessas formas para controlar as dores. Gostaram das dicas de hoje? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe as nossas dicas. Gostaram das dicas de hoje?